Apenas duas breves palavras que peço licença para ler, uma da apresentação do nosso ilustre convidado, a outra para lhe permitir um conhecimento sumário da atividade de investigação que temos vindo a desenvolver. O doutor Hugo Seabra, nosso convidado deste primeiro Zoomcast da série CRIM, é desde 2005, gestor de projetos no Programa Gulbenkian Desenvolvimento Sustentável, sendo responsável neste âmbito pelas intervenções em dois domínios, a saber, migrações e práticas artísticas com impacto social, partes. Neste último domínio, tenho coordenado financiamento e apoio a inúmeros projetos que se servem das práticas artísticas, plásticas, audiovisuais e ou performativas, como ferramenta privilegiada de promoção da mudança e transformação social, com vista a uma sociedade mais justa e sustentável. Sirva de exemplo o projeto Corpo em Cadeia, destinado à implementação intramuros de um espaço de experimentação artística e desenvolvimento pessoal com jovens reclusos do estabelecimento prisional do União. Diz um deles. Para nós, que estamos aqui presos fisicamente, o corpo está preso. E este ambiente tende muito a prender os movimentos e o corpo. Este projeto tem sido a libertação. Cada sessão é a libertação do corpo, da mente, de tudo. Licenciado em Sociologia e com mestrado em Economia e Sociologia Históricas, além de uma pós-graduação em Etnicidades e Nacionalismos, o nosso convidado é sócio fundador da Númena, Centro de Investigação em Ciências Sociais e Humanas, criada para assegurar aos especialistas um ambiente de trabalho liberto dos constrangimentos académicos. Anteriormente à assunção das atuais responsabilidades profissionais, o doutor Hugo Siabra foi consultor do Ministério da Justiça, tendo colaborado no planeamento do novo mapa judicial. Ainda autor e coautor de diversos estudos, designadamente Reclusos Estrangeiros em Portugal, Esteios de uma Problematização, editado pelo Autocomissariado para a Imigração e Minorias Étnicas, procurando-se nesta obra, entre outras coisas, desmistificar a sistemática correlação entre imigração e criminalidade e desconstruir em jeito de exemplo a tese amplamente difundida da subrepresentação de reclusos estrangeiros nas prisões nacionais. Faço agora uma breve apresentação, Hugo, do nosso grupo. Tendo iniciado a nossa investigação conjunta pelo estudo da pena acessória de expulsão, pressupostos, limites e finalidades, e após nos debruçarmos sobre a criminalidade face à qual o cidadão estrangeiro assume a posição passiva ou de vítima, auxílio à imigração ilegal, tráfico de pessoas, engariação de mão de obra ilegal, etc., estamos agora a analisar a intervenção ativa dos não nacionais na prática de ilícitos criminais. Será precisamente dentro deste último hábito que se inscreve a temática geral deste sumo cast, os reclusos estrangeiros nas prisões portuguesas, que nos desafia a desvelar um setor da nossa vida em sociedade, particularmente opaco. As relações especiais de poder incitam-se ao cumprimento efetivo da pena de prisão, normativamente disciplinadas em diversos diplomas legais, máximo é regulamento geral dos estabelecimentos pensionais, mas sujeitas na realidade às mais diversas vicissitudes e indignidades. Para nos orientar e ajudar na execução desta tarefa de estudo e investigação, temos a honra e satisfação de contar hoje com a presença do Dr. Hugo Siabra, ou só Hugo, como ele prefere, que acendeu gentilmente a responder às questões colocadas pelos três membros do nosso grupo de migração e poder punitivo do Estado, todos eles a concluir no presente ano letivo as respectivas licenciaturas em direito na nova School of Law. Tiogo Sereno, que exerceu também no seu terceiro ano de curso as funções de Presidente da Associação de Estudantes da nova School of Law Students Union. Otávio Raup, natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que alia ao seu interesse pela investigação teórica o gosto de conhecer na prática outros povos e culturas. Jean Cajati, natural do Rio de Janeiro, que revela grande preocupação com as questões da inclusão social, tendo sido, no seu terceiro ano de curso, Presidente do Núcleo de Estudantes Internacionais da nova School of Law. Dou agora a palavra ao Diogo, solicitando a todos que sigam a ordem pré-estabelecida. Pronto. É a tua vez, Diogo. Vai lá. Muito obrigado, João. Agradeço também ao doutor Hugo Siabra pela sua disponibilidade em colaborar na nossa investigação, que tem sido um grande gosto já há quase dois anos, e portanto, para começar, e em jeito introdutório, pedi-lhe também que falássemos um pouco do seu trabalho na fixação e desenvolvimento de novos mapas estatísticos, respeitando-se à população reclusa, tanto portuguesa como estrangeira, nos estabelecimentos prisionais portugueses. E no que toca à população estrangeira, se será relevante encontrar aqui um critério estatístico que nos permita distinguir entre estrangeiros, portanto, indivíduos sem vínculo de residência em Portugal, ilegais ou não, e emigrantes, indivíduos que residem legalmente em Portugal. Vamos a isto. Muito obrigado pela introdução, pela apresentação, pelo trabalho de casa também, que é evidente já neste entroito, e dizer mais uma vez, como foi dito, por favor deixem cair o doutor, porque não é nada por aí que eu me rejo, é o Hugo, e espero que assim possa ser ao longo desta conversa. Muito obrigado também por me provocarem a voltar a uma vida anterior à minha vida atual, ou seja, foi muito interessante este contacto, pronto, este desafio que surgiu, porque eu já não pensava nestas temáticas há muito, muito tempo. Quer dizer, elas no fundo acompanham-me sempre, mas pensar em profundidade ou recuperar algumas das reflexões desta altura, efetivamente já lá ia há algum tempo. E realmente eu tive, começando a ir ao encontro da pergunta do Diogo, espero que não me leva mal a tratar o Diogo, eu tive realmente um pouco a sorte de estar no sítio certo à hora certa. Eu já desenvolvia este tipo de investigações quando concluí a uma posição no Ministério da Justiça, naquele que na altura se chamava Gabinete Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça, onde efetivamente um dos grandes propósitos que só veio a ser concretizado há pouco tempo, passava exatamente pelo repensar do mapa judicial nacional, uma equipa multidisciplinar, um sociólogo, que era eu, um economista e um estatístico, com juristas, muitos juristas, mas na verdade aquela era também a casa que produzia a estatística, desde sempre, da justiça. E eu já vinha com estas investigações, na verdade o meu primeiro trabalho é um trabalho qualitativo, mais da dimensão qualitativa, chama-se Delinquência a Preto e Branco, Estudo de Jovens em Reexcessão, e portanto não tinha tanto, também tem algumas estatísticas, mas tem principalmente uma dimensão muito qualitativa de entrevistas, de tentar perceber num centro educativo, o Colégio Padre António Oliveira em Caxias, mergulhar numa dimensão, obviamente não participante, mas numa dimensão de observação presente, regular, e conhecer os jovens que ali habitavam, infelizmente, porque tinham, enquanto inimportáveis, sido sentenciados a uma medida de privação de liberdade, mas pronto, começa aí esta minha tentativa de começar a desemburrar este complexo assunto que é a associação da criminalidade à população estrangeira, e associada a isto vem a temática da cor da pele, e portanto do não branco, e no fundo, também ao mesmo tempo, a percebermos da enorme carência estatística, ainda hoje continua a existir, e não vou tomar posições x e y, pode ser a minha posição principal, mas não vou aqui necessariamente defender, já agora um pequeno parênteses, eu estou aqui a título particular, portanto enquanto se abra, e não, apesar de trabalhar hoje em dia com a Fundação Carlos Covenquém, para a Fundação Carlos Covenquém e continuar a trabalhar na área das migrações, são dois papéis distintos, e hoje estou aqui efetivamente enquanto tudo se abra, interessado nos assuntos, e aqui poderá dar a sua perspectiva. Mas efetivamente, naqueles anos 2001-2005, eu trabalhei como consultor neste gabinete, e em paralelo com o trabalho que fazia para o gabinete, fui podendo privar com as pessoas que desenhavam anualmente as estatísticas da justiça, que pensavam a temática das estatísticas da justiça, e contribuir de alguma forma para um desdobrar, em linha com a pergunta do Diogo, de algumas categorias, e uma delas é exatamente esta categoria do estrangeiro, que no fundo era utilizada um pouco para tudo, onde tudo cabia. E como foi já referido, dentro deste estrangeiro pode efetivamente encaixar o migrante, com ou sem residência legal, ou a pessoa que trabalha em contexto nacional, mas encaixa também um cidadão em trânsito. Portanto, um cidadão cujo destino, ou a residência, não é necessariamente Portugal, mas que está em trânsito de Portugal, também estava, e está ainda hoje em dia, mas creio que um pouco melhor, há uma forma de separar as águas um pouco melhor, mas na altura o que havia praticamente era português estrangeiro. Até no desdobrar de nacionalidades praticamente não havia nada nas estatísticas da justiça. E portanto, houve aqui uma oportunidade, a tal dimensão de estar no sítio certo à hora certa, de questionar, de apresentar argumentos, de fazer benchmark, apresentar boas práticas de outros países, e no fundo melhorar a estatística que existe. Hoje em dia, e creio que iremos abordar este assunto nas perguntas que se seguem, hoje em eu já desde há alguns anos, é possível saber dentro da categoria estrangeira, desdobrar entre o que reside oficialmente em Portugal e o que não residia, ou que não tinha qualquer ligação ao território nacional. E isso não existia quando nós chegámos a ter a justiça. E no fundo, portanto, os contributos são mais nessa linha. A pergunta tinha uma segunda dimensão, Diogo, ajude-me, que eu estou, vou tentar puxar aqui também as perguntas. Portanto, a questão de desenvolver um bocadinho do seu trabalho, que já desenvolveu e depois se era relevante ou não, que também já há um bocadinho por responder, do critério estatístico da distinção entre estrangeiros e imigrantes. Este critério é um critério que, no fundo, não só em Portugal, mas que contamina todas estas, contamina, entre aspas, obviamente, todos estes trabalhos que possam aqui ser desenvolvidos. Porque depois ainda temos uma outra, eu quase poderia arriscar a dizer que temos uma terceira categoria, que são, e as nossas prisões estão cheias destes rapazes, rapazes e raparigas, mas que são as pessoas que, nascidas, criadas e, no fundo, produto daquilo que é o nosso sistema educativo, porque nasceram em Portugal, nunca se iram de Portugal e fizeram o seu percurso da primeira infância à juventude, sempre em Portugal, mas que não têm um documento de identificação nacional e que caem, obviamente, também nesta categoria de estrangeiros. Quando, se acontece, cometem algum tipo de delito e, portanto, tanto em primeira instância como depois em todo o processo que se segue, até quando acontece a situação da condenação, estamos a falar de pessoas que, quando chegam à estatística, entram no estrangeiro. Mas, porque eu testemunho, agora sim, na minha dimensão atual de trabalho, numa base muito regular, não é por ser cabo-verdiano, angolano, guineense ou brasileiro que este jovem cometeu um crime, porque ele é resultado da sociedade portuguesa, ele é resultado daquilo que a sociedade portuguesa lhe deu, obviamente que ele teve as suas opções, ele fez as suas opções, mas nunca teve a situação de estar fora do país. Muitas vezes tem que ir buscar documentos ao consulado ou à embaixada do seu país de papel, mas, na verdade, foi resultado daquilo que em Portugal lhe aconteceu. Diogo, espero ter correspondido à sua pergunta. Se não tiver, por favor, e isto aplica-se, obviamente, a todas as perguntas que se seguem, apertem comigo. Não, respondeu e agradeço mais uma vez e, portanto, passaria agora ao Otávio para fazer a próxima questão. Boa tarde a todos, em especial ao Hugo. Já vou, então, colocar a minha questão, que é que explicação encontra para aplicação por regra a cidadãos estrangeiros de penas de prisão, não só mais severas, mas efetivamente, se comparadas às impostas aos portugueses, para crimes de gravidade idêntica? Otávio, eu agradeço a pergunta e eu acho que, embora eu tenha a site que esta pergunta me fosse colocada, eu não tenho uma explicação óbvia para lhe dar. Portanto, aquilo que lhe posso dizer é que eu aprendi que a ciência evolui em qualquer uma dos seus domínios através da refutação, não é? Portanto, se nós apresentamos uma teoria e alguém vem e chega e prova que essa teoria está errada, então a ciência evoluiu e eu, que apresentei a minha teoria, meto a minha viola no saco e vou pregar para outra freguesia, ou então tento melhorar aquilo que foram os meus estudos. Até hoje, ainda ninguém conseguiu provar que a justiça portuguesa não tem dois pesos e duas medidas em relação a estas circunstâncias. Eu já tive conversas duríssimas com pessoas de várias frentes, lembro-me, partilho convosco, uma vez fui, pronto, fui arrolado para ser testemunha de defesa de um dirigente associativo que tinha citado um estudo meu para alegar que a justiça era discriminatória, eu não tenho inscrito em lado nenhum, mas tenho e lançamos, tanto eu como o Tiago Santos, com quem fiz vários desses trabalhos, lançamos pistas e questionamos até que ponto é que, ou seja, onde é que está, como é que se justifica exatamente a questão que o Otávio acabou de me questionar. e o coletivo de juízes teve mais tempo a interrogar-me a mim do que teve a pessoa que efetivamente era a pessoa que estava em julgamento e eu acho que antes disse, desculpe, este estudo que eu lhe estou a falar foi apresentado no Ministério da Justiça, portanto, a sua apresentação formal foi apresentada no Ministério da Justiça com um ex-ministro da Justiça e o ministro da Justiça de então, presentes, portanto, lamento informar, mas os dados estatísticos dizem-nos esta circunstância. Obviamente que há fatores, e alguns deles já começámos aqui a tocar-nos, a questão do tráfico de estudo de pacientes é uma questão muito presente, ou seja, tem uma porcentagem, ou tinha na altura em que eu fiz os meus estudos, um peso grande e é um dos crimes que quando provados a nossa justiça tende a ser mais severa nas medidas, nas sentenças que acaba por tomar. não esqueçamos, e esse trabalho eu por acaso, a única coisa que eu consegui escavar, encontrei um documento observatório das migrações de 2017 ou 2018, que mostra que a porcentagem de não residentes, portanto, dos tais cidadãos em trânsito, que muitos deles, não só, mas muitos deles, é exatamente deste o tráfico, o crime que cometem, muitas vezes nós sabemos que quando se arrisca um crime destes é com quantidades bastante elevadas e, portanto, a possibilidade de algum enviasamento vir daí é uma realidade. Ainda assim, é insuficiente. Eu posso lhe dizer, há um estudo feito pela, também publicado pelo Observatório das Migrações, creio que de 2010, é a tese de doutoramento, ou é o resumo da tese de doutoramento da agora professora Graça Fonseca, ex-ministra da Cultura, com quem tive muitas oportunidades de trabalhar também, nesta mesma unidade, trabalhámos em conjunto, e a doutora Graça Fonseca arranca com a pergunta de partida, exatamente, a querer provar que não há dois pesos e duas medidas e não consegue, termina o seu estudo sem concluir, sem conseguir provar que não há. Eu não estou a dizer que ela provou que há discriminação, mas não conseguiu provar, dentro das ferramentas que tinha ao seu alcance, que não há dois pesos e duas medidas para os mesmos crimes, em relação entre nacional e estrangeiro. Não esquecer também, e aqui toca para os dois lados, mas poderá tocar mais para o lado dos cidadãos ditos estrangeiros. Eu não sei se se mantém, infelizmente suspeito que se mantenha, mas a qualidade dos nossos defesas oficiosos é, portanto, do advogado de defesa, que é a ponta, que é designado para acompanhar a pessoa que não tem meios de adquirir, de ter um advogado próprio, na altura em que eu estudei estes assuntos era muito questionável. Eu sei que isto joga para os dois lados, mas se levarmos em consideração, e esse estudo não está plenamente feito, porque não há dados estatísticos suficientes para o apurar na totalidade, que muito dos cidadãos estrangeiros vem já ele próprio de condições socioeconómicas bastante menores, esta dimensão socioeconómica vai ainda mais agravar a situação quando apresente a tribunal. Portanto, eu sei que aceitei a pergunta, gostava de lhe dar aquela resposta que o Otávio esperava, mas esta é a resposta que eu consigo à data de hoje a providenciar. Não se conseguiu, até hoje, dizer que não há um sistema com dois pesos e duas medidas. Há algumas pessoas que continuam a trabalhar esta temática, uma delas é a doutora, acho que já a professora Maria João Guia, que trabalha em serviços de existências e fronteiras e continua sempre muito focada nesta temática, mas creio que também ainda não houve nenhum estudo que afirmativamente cesse. A justiça não é essa, desculpem, mas é disto que se está a tratar, mas as estatísticas são muito indicadoras de que para um mesmo crime, em primeira instância, há uma mão mais pesada em relação ao cidadão estrangeiro. Agora, eu sei que noutros países, e isto é importante eu partilhar aqui, eu sei que noutros países desenvolveram-se análises micro, ou seja, mergulhou-se ao nível do processo. Ok? Portanto, fez-se uma análise detalhada, processo a processo, de uma amostra, e não me deixa de ser curioso, eu tive uma conversa uma vez com uma organização que se chama Unbound Philanthropies, que está baseada no Reino Unido, e foi-me explicado que o mesmo, exatamente o mesmo que acontece em Portugal, acontece no Reino Unido, à primeira vista, mas quando eles mergulharam nas estatísticas, e no Reino Unido, como creio que sabem, é possível, está consensualizada a categorização da origem étnica da pessoa, ou portanto da cor da sua pele, aquilo que chegaram à conclusão foi que o indivíduo branco muito mais facilmente declara-se culpado logo no início do processo, e o indivíduo negro, exatamente por desconfiança do sistema, ou desconhecimento, estica o processo até ao fim. E não é surpresa que se esticamos o processo até ao fim, e depois virmos a ser declarados culpados, e vem-se a provar que efetivamente a pessoa é culpada, que haja uma medida, ou uma punição mais severa do que quem de imediato acaba por assumir a culpa em primeira, logo nas primeiras sessões. Portanto, isto é o que no Reino Unido esta estrutura apurou, o que é muito interessante, porque nos leva logo a questionar uma ligação que à primeira vista, perante os dados estatísticos, isso nos poderia dar a entender exatamente esta duplicidade de pesos. Agora, eu não sei, eu não sei exatamente como é que é em Portugal, esse estudo não foi feito em Portugal, seria interessante poder ser, quer dizer, não pode ser feito, não pode ser feito, porque continuamos com o discurso de que é inconstitucional fazer o registro da origem étnico-racial dos cidadãos, e nesse sentido, e não vou entrar por aí, mas nesse sentido, mesmo que fôssemos ao processo, ou se faria uma análise que é subjetiva, mas é sempre subjetiva, de uma fotografia que possa haver, talvez, pronto, aí talvez se conseguisse apurar, fazer este tipo de trabalho, mas hoje em dia eu não conheço esse trabalho feito em Portugal. Otávio, espero ter ajudado e não ter confundido. Muito obrigado pela resposta, acho que foi bastante explicativa, e realmente não, pelo que o Hugo explicou, realmente é difícil de achar uma explicação, mas então vou passar a palavra para o Gé, para a próxima pergunta. Obrigado. Não sei se conseguem me ouvir bem, Hugo. Conseguem me ouvir bem, ok, ótimo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o Hugo pela presença, não queremos ser aqui repetitivo, nosso primeiro Zoomcast, portanto, acho muito relevante agora discutirmos sobre esse tema. E também gostaria de parabenizá-lo pela pesquisa feita, pelas pesquisas, acho eu, feitas ao Observatório das Migações, eu tive a oportunidade de fazer algumas pesquisas sobre o tema e foram muito úteis, portanto, gostaria aqui de parabenizá-lo desde já. Muito obrigado. Como já é sabido, os impactos da prisão, não só para os reclusos nacionais, mas também para os reclusos estrangeiros, são sentidos principalmente a nível psicológico, dentro da prisão, desesperança, tristeza, etc., mas no caso dos estrangeiros, esses impactos vão um pouco para além da vida na prisão. Depois da prisão, pelo menos por aquilo que eu estudei, os estrangeiros, são normalmente rotulados de forma negativa pela sociedade. Não só os reclusos, mas também há uma tendência, parece, da sociedade de rotular toda uma população ou fazer uma generalização de um certo grupo. Portanto, a minha pergunta vai mais nesse sentido. Eu pergunto, portanto, quais os argumentos que afastam, em definitivo, uma possível correlação entre o aumento do fluxo negatório e o crescimento da população recluso estrangeira e qual é o papel dos médias, se houver, no reforço desse estigma? Obrigado, Jean. Muita coisa há na minha cabeça. Vamos tentar. Nesta fase da minha vida, que entretanto tive que fazer opções e, portanto, não aprofundi. Eu já estava a fazer um documento, então, nesta temática, quando acabei por sentir a necessidade de me focar e fazer outro caminho, mas na altura em que eu era mais desafiado, convidado para falar sobre este assunto, era muito vulgar ter pessoas muito céticas à minha frente. E a primeira pergunta, eu entrava na sala e a primeira pergunta que fazia sempre era se alguém na sala fazia ideia de qual é que era a segunda nacionalidade mais representada nas prisões do Luxemburgo? Porque o português está pronto para apontar o dedo, mas não está, se calhar, psicologicamente moldado para perceber que a segunda nacionalidade mais representada nas prisões do Luxemburgo é a portuguesa. E aí, de repente, ops, o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que também é a segunda nacionalidade mais representada no país. Ponto final. Ou seja, a criminalidade de pessoas não nacionais em qualquer país é normalíssima, a não ser num país que não tenha cidadãos estrangeiros. E isso é curioso, num gráfico que está exatamente no Observatório das Migrações, num documento de 2018 que eu estive a consultar, nós vemos que os países que têm, obviamente, menor diferença entre o número de estrangeiros e o número de estrangeiros reclusos, são exatamente os países que praticamente não têm estrangeiros. Desculpa, eu não sei se passou, mas... Estou aqui no Terrácia, a minha cabela decidiu fazer um carinho do Rio, mas desculpa. Portanto, não me deixa de ser interessante, se calhar. Eu nunca fiz esse estudo, mas é possível que esses dados sejam fáceis de ser compilados. Perceber, numa altura em que Portugal, em consequência de uma crise terrível que passámos ali no virar da década, numa altura em que Portugal não apenas perdeu muita da migração que tinha escolhido Portugal como destino, como associado a isso também saiu muita população jovem, altamente qualificada, na altura foi muito noticiado, e já vou à questão dos mídias, seria interessante perceber se por acaso, com a saída toda dessa população migrante, e Portugal sem ser uma opção enquanto país de destino, se por acaso houve uma redução no número, na percentagem de reclusos estrangeiros. Eu não tenho a certeza que tenha havido. Pode ter havido, mas muito ligeiro. O que quer dizer que não é necessariamente porque a população migrante cresce que vai crescer a percentagem de reclusos estrangeiros no país. E depois lá está, estamos a juntar, na mesma categoria, duas dimensões que não são de todo a mesma situação. Lá há pouco dei o exemplo do tráfico de droga, porque é claramente o mais evidente. Mas, quer dizer, agora os Covid inviabilizaram um pouco essas manobras, mas um cidadão que vem assistir, cidadão estrangeiro, vem assistir a um jogo de futebol da sua equipa a Portugal. E o que é que é que mete um crime? É um cidadão que não tem vínculo algum ao contexto da sociedade portuguesa, mas que vai cair nesta categoria de estrangeiro, mas não tem nada a ver com a imigração, propriamente dito. E temos, obviamente, outras situações, turistas, portanto, há várias situações. O papel dos mídias, obviamente, obviamente que os mídias são absolutamente determinantes na moldagem destas temáticas e no reforço de estigmas, ou não? Ou não? Durante vários anos o Alto Comissariado para as Migrações tinha um prémio a reconhecer anualmente nas várias categorias, tanto web, rádio, jornais, televisão, portanto, trabalho jornalístico altamente de qualidade, exatamente que não carregasse exatamente em estigmas, não necessariamente comprovados ou em situações não necessariamente de qualidade. A atitude pessoal, enquanto opinião pessoal, infelizmente o caminho que os nossos MassMedia, nomeadamente a nível das televisões, têm seguido, não é muito promissor. Portanto, temos, sem dúvida, casos de exceção, mas o populismo e a dimensão é uma leitura pessoal. A entrada de alguns players neste campeonato, somente o televisivo, que é o que te traz a dimensão visual, que é o que te traz as coisas, quer dizer, é impressionante como hoje em dia algo que acontece e já está um telemóvel apontado em direto, quer dizer, é arrepiante ao mesmo tempo. Parece que restou outros órgãos que se consideravam referência ou quase referência numa linha de algum facilitismo. Tudo isto são coisas pessoais. o que faz com que muitas das conquistas que às vezes foram sendo alcançadas em anos anteriores, às vezes caiam um bocadinho por terra. Em algo que vos toca muito próximo, a palavra alegadamente, não há dúvida, entrou no discurso dos jornalistas e isso é fundamental. Portanto, as pessoas não serem logo apresentadas como o criminoso, o alegado criminoso ou o alegado praticante do crime, mas ao mesmo tempo, e também, creio, generalizou-se um cuidado da não utilização de determinadas categorias, como identificar a nacionalidade, às vezes até é interessante ver alguns demais, alguns meios de comunicação social dizerem cidadão português, intencionalmente, porque na cabeça das pessoas vão colocar ali questões relacionadas com ser estrangeiro ou ser com uma etnia diferente, mas muitas vezes estes meios de comunicação social, o escrito ou o televisivo, com menos cuidado, não estou a dizer todos, acabam por usar imagens, fotografias ou imagens filmadas, que claramente, não dizendo, estão a dizer. E, portanto, há um papel absolutamente determinante de educação de uma população, ou de sensibilização e de consciencialização de uma população que os máximos mídias devem ter, e que têm consciência disso e que muitas vezes cedem ao facilitismo do populismo e das audiências. É uma leitura pessoal. Há muito trabalho feito por várias instituições, o Alto Insereto às Migrações fez um trabalho muito interessante, criou mesmo quase que aglossários dos termos, que são os termos à luz de quem estuda estas temáticas como sendo os corretos, mas por vezes também há uma queda no facilitismo que depois leva, infelizmente, a um aprofundar, a um carregar destes ditos estigmas e preconceitos. É esta a minha opinião. Bom, muito obrigado. Foi muito esclarecedor. Inclusive, na minha pesquisa, constatei que há muitas nacionalidades que estão mais representadas na prisão do que na própria população residente no país, como, por exemplo, a nacionalidade venezuelana. Venezuelana, marropina. Exatamente. Exatamente. Isso é importantíssimo. Também é algo muito curioso. O que mostra que não tem que estar colado ao fenómeno das migrações. Tem toda a razão. Desculpe, Jair. Tem toda a razão. Exatamente. Muito obrigado pela apresentação. Gostaria agora de passar a palavra para o jogo para fazer a próxima pergunta. Obrigado, Jamas. Passar à segunda ronda de perguntas. Esperamos que se corra tão bem como está a correr até agora. E, portanto, agora uma pergunta talvez um bocadinho mais polémica, digamos, que relativamente à subrepresentação dos recursos estrangeiros nas candeias nacionais, atualmente temos números de cerca de 15%, e comparando-a com a porcentagem de 6% dos residentes estrangeiros a viver em Portugal, a primeira pergunta que faço é como é que se explica essa subrepresentação comparando estes números e se uma das possíveis causas pode ser relacionada com a existência de um número maior de cidadãos estrangeiros em prisão preventiva. Bem, já vamos à prisão preventiva, que obviamente contribui também ela para esta situação. é muito interessante analisar comparativamente não apenas a situação portuguesa, mas comparar com outros países europeus. Esta subrepresentação não é única em contexto português, pelo contrário, na verdade, a subrepresentação, Portugal até está num patamar comparado com os restantes países europeus bastante abaixo da média, mas obviamente a pessoa olha para aqueles números e fica o que é que isto quer dizer. Vou tentar tocar aqui dois ou três assuntos. Primeiro, porque já falámos várias vezes sobre ele, em 2017 25% da população reclusa, estrangeira, 25% não tinha nada, portanto é um quarto, não tinha nada a ver com os fenómenos migratórios, ok? Portanto, à luz da tal estatística e da tal possibilidade que agora já existe de separarmos um bocadinho as águas, 25% são cidadãos que nada têm a ver com os fenómenos migratórios. Porquê é que isto é relevante para aqui? Porque, por um lado, o facto, como sabem, muito melhor do que eu, há, se eu bem me recordo, três condições para a aplicação da prisão preventiva, ou três condições que podem levar os decisores judiciais a irem na direção da prisão preventiva, o crime continuado, o perigo de fuga e a interferência na investigação. Se não estou a erro, acho que é isto, eu não sou jurista, mas acho que disto ainda me lembro. Rubro, desculpe lá, permita-te-lhe diga que hoje existe inclusive um fundamento autónomo para se decretar a prisão preventiva caso esteja em situação ilegal no país. Pronto, e já viu? Exatamente. Eu agradeço, João, porque isso ainda vai mais… Não, não, não me peça desculpa, pelo contrário, eu acho que expliquei que já não me sinto especialista nestas temáticas, só agradeço a quem verdadeiramente domina o assunto, mas este grupo de cidadãos, este quarto, está necessariamente associado a esta questão que é até que ponto é que há forma destes cidadãos poderem ser deixados em liberdade, quando nem tem uma morada para dar, aguardando julgamento. Portanto, esta é uma dimensão. A outra dimensão eu acredito que está ligada a uma pergunta já feita anteriormente, que tem a ver com esta questão das penas mais longas, que têm sido efetivamente impostas a estes, ao cidadão estrangeiro, muitas vezes por primos idênticos. Agora, eu se calhar aproveito este momento para falar um bocadinho deste outro estudo, que antecede o das prisões, que se chama, no meio de dados estrangeiros em Portugal, um inquérito científico, e que mergulhou nas condenações em primeira instância, na estatística relativa às condenações em primeira instância. E no fundo aquilo que foi um exercício que eu e o Tiago Santos fizemos, que nos deu um gozo tremendo fazer, foi se calhar pormos a comparar o que é comparável e não estarmos a comparar coisas que não são comparáveis. Ou seja, eu vou à primeira instância porque acho que isto tem tudo a ver com a pergunta que o Diogo me colocou, depois digam-me se acham que estou a baralhar situações. As taxas de condenação, em primeira instância, por 100 mil, em rácio, não porcentagem, mas por cada 100 mil pessoas, eram muito diferentes daquilo que é o nacional e o estrangeiro, que são as duas categorias que conseguimos analisar. Mas mesmo sabendo que dentro do estrangeiro nós teríamos, agora percebemos que se quer na ordem dos 25%, na altura não fazíamos a menor ideia quando fizemos o estudo, que teríamos pessoas não ligadas ao fenómeno migratório, nós tentámos fazer uma comparação. Os censos, na altura de 2001, permitíamos conhecer a composição sociodemográfica, ou seja, demográfica, portanto, género e escalões etários, damos os grupos, os portugueses e os estrangeiros. Todos sabemos que o português é mais feminino e mais idoso. O estrangeiro, naquela altura, não sei como é agora, mas suspeito que não seja muito diferente, embora eu sei que a dimensão de género feminino ganhou escala nestes últimos anos, mas era muito mais masculino e mais jovem. E a criminologia já estudou há muito tempo que há uma fase da vida, e há um género claramente, mais propenso à experimentação da prática desviante, chamemos-lhe assim. É nas idades jovens e é nos masculinos que a tendência para cometer alguns atos, por vezes apenas pontuais, iniciais de experimentação, quase de ritos de passagem, existem. Aquilo que nós nos apercebemos foi que nós estávamos a comparar o universo, estávamos a pôr num mesmo saco coisas que não são o mesmo saco. Então o que é que nós decidimos fazer, eu e o Tiago? No fundo a pergunta que nós fizemos foi esta. se os portugueses fossem tão jovens e masculinos quanto são os estrangeiros, como seriam então as suas taxas de condenação em primeira instância? E isso a estatística conseguia nos dar. E por incrível que pareça, não foi martelado, não foi manipulado, o valor passa a ser idêntico. Ou seja, controlada esta variável demográfica do género e da idade, portanto masculinizando e tornando mais jovem a população portuguesa, no fundo pondo a população portuguesa exatamente com a constituição demográfica do estrangeiro em Portugal, nós apercebemos que a grande diferença que existia se esbate e no fundo ficamos com taxas muitíssimo idênticas. Voltando à questão do Diogo, esta realidade é uma realidade que extravasa vários países na Europa, como eu já tive a oportunidade de referir, e que é agravada sem dúvida, mas não pode ser apenas justificado pela questão dos preventivos. Diogo, eu acho que, não sei se me perdi em divagações, mas acho que me fico por aqui porque eu não consigo ir além desta partilha, portanto, porque está ligado a outros pontos que não me vou repetir, nomeadamente a sua primeira questão, creio eu. Exato, mas acho que explicam muito bem e acho que é uma tese muito interessante que nos permite aqui olhar para estes números que à primeira vista nos parecem tão distintos e, na verdade, desmiuçando todas estas questões, conseguimos colocar num patamar básico e, portanto, afastar essa ideia de sobre-representação. Com uma dimensão não controlada, porque também não temos dados estatísticos para ela, que é a condição socioeconómica, ou seja, em que patamar de condição económica, de escolaridade, é que estes estrangeiros também estão, percebe? Eu sei que isto também se aplica aos portugueses, mas não temos a menor dúvida que a grande maioria dos estrangeiros que encontramos no nosso sistema prisional não são pessoas com qualificações altas, não são pessoas provindas de famílias com poderes, com posses. Como nós sabemos, a grande maioria dos migrantes existentes em Portugal vêm pelo circuito de migração económica, mais recentemente começamos a ter mais refugiados, quer dizer, este ano então números muito acima, quer dizer, completamente fora do normal, mas também por circunstâncias também elas muito fora do normal. E o migrante económico vem à procura de resolver a sua vida, portanto vem de um patamar muito, infelizmente, baixo. Obviamente que temos outras categorias de migrantes económicos, mas são a minoria, a grande maioria entra para tentar vingar, não é? E, portanto, essa dimensão não está também controlada e claramente também ela contribuirá para este engrossar dos números. Desculpa. Não, era essa. Foi um excelente contributo. Agora passaria novamente a palavra ao Otávio para fazer a próxima questão. Sim, obrigado, Diogo. Então, a próxima questão já sai um pouco dessa parte relacionada aos estrangeiros, é mais geral. Então é conhecendo a particular importância de certas práticas, designadamente artísticas, para a inclusão social, se em que medida a sua oferta em ambiente prisional poderia contribuir para uma resocialização mais efetiva da nossa população carcerária, e se existe abertura por parte das entidades responsáveis. Agora, pumba, venho parar ao que hoje em dia também faço. Não é só isso, mas é uma dimensão forte daquilo que vou testemunhando. Eu primeiro tenho que reconhecer a dureza e a dificuldade também que é gerir um sistema destes. Um sistema que... Se nós pensarmos bem, aquilo que é comum ao longo de séculos é a facilidade com que se... Facilidade não é o termo certo, mas... É esta dimensão de privação de liberdade que praticamente não mudou. Desculpem, espero não estar a ser injusto, mas se nós formos ver... Eu vejo um filme da época... Quase que... Sim, da época medieval e a prisão já existia, não é? Um fenómeno que já existia. E se virmos bem, e é muito interessante algum trabalho que até entre eles os jovens portugueses são a fazer, como no caso da Richei, porque não sei se já ouviram falar, mas que é uma estrutura muito interessante, que estão a tentar questionar o porquê desta situação de aprivação da liberdade. Obviamente que tem que haver situações em que ela tem que existir, mas até que ponto é que, pura e simplesmente, deixámos de questionar o sistema que existe e se não haverá um caminho diferente. E aí... Sou grande fã da justiça restaurativa, mas vamos seguir na linha da super... O sistema hoje em dia é de uma complexidade enorme e eu não invejo quem o gere. Portanto, eu quando estudei estes fenómenos, realmente quando fiz este trabalho nos centros educativos, existiam duas entidades em Português. Existia a Direção-Geral de Serviços Prisionais e existia o Instituto de Reinserção Social. Mais tarde vieram a ser fundidos num só e hoje em dia existe, como sabem, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. A dimensão da reinserção, infelizmente, muito possivelmente também por falta de recurso ou de vontade política, não tem sido a prioridade. A prioridade tem sido, efetivamente, a privação da liberdade, a garantia da segurança da sociedade exterior, trancando, de alguma forma, as pessoas durante períodos longos em prisões muito idênticas e quase com largas décadas de existência. Onde o que é proporcionado é, pronto, aquilo que é obrigatório a nível da educação, a nível de alguma ocupação de tempos livres, mas muitas vezes é muito, mais uma vez não quer ser injusto, mas muitas vezes é muito superficial. Aquilo que temos vindo a testemunhar em alguns projetos também financiados pela Fundação Boa Bem Que Amas, não só, em contexto prisional, mostra-nos que presenças que não sejam absolutamente pontuais. Agora vamos ter aqui, durante um fim de semana, um senhor que vai trabalhar artisticamente convosco, nós fazemos desenhos, mas não, presenças continuadas no tempo. Há duas vezes por semana, durante dois anos, durante três anos, esta equipa vem aqui trabalhar convosco, processos participativos, processos de cocriação e não alguém, um artista profissional que chega e despeja a sua visão da coisa sem dar espaço a que possa também receber de quem são os participantes contributos no caminho da construção de algo. Uma dimensão que não seja vista como mera ocupação de tempos livres, mas que seja efetivamente vista como uma oportunidade de crescimento pessoal, de transformação, de apuro de determinadas soft skills. Realmente as práticas artísticas, eu acredito que o desporto numa outra dimensão também, mas acredito muito mais hoje em dia nas práticas artísticas, trazem um espaço e uma oportunidade de transformação pessoal absolutamente extraordinária. Eu vou-lhe contar um episódio porque poderia contar vários, mas vou contar um porque acho que é importante partilhar. Eu tenho um amigo, o Diogo, que hoje em dia está emigrado na Irlanda, onde é um cidadão absolutamente exemplar, com os seus dois filhos, paga os seus impostos, cumpre com tudo aquilo que tem que cumprir, mas eu conheci o Diogo pela primeira vez num projeto de ópera na prisão, no estabelecimento prisional de Leiria, a jovens, portanto o estabelecimento onde temos tido alguns projetos. O Diogo, na altura, estava condenado a vários anos, infelizmente ele cumpriu, se não estou a erro, seis anos de prisão, por furtos de automóveis. É um rapaz que gostava de conduzir e teve ali uma fase da vida em que foi acumulando várias ocorrências e depois também recebeu uma pena acumulada significativa. O episódio que eu lhe quero contar é que o Diogo participou numa operação, numa produção que se chamou Ópera na Prisão e apresentou em palco com os colegas uma adaptação do Dom Giovanni de Mozart, no grande auditório da Fundação Carlos Covencchia e na prisão primeiro, perante os seus colegas. E o Diogo mais tarde vem a sair. Nós temos a oportunidade de, de repente, ter durante dois anos o Diogo a trabalhar na própria Fundação Carlos Covencchia e há um dia muito próximo de ele ter começado a trabalhar na Fundação Covencchia, numa equipa mais de montagens e, pronto, uma parte fundamental do trabalho da Fundação, para a sinalização das salas de eventos e tudo mais, há um dia em que o Met Opera, que é transmitido de Nova Iorque para a sala da Fundação Covencchia, o grande auditório, vai apresentar o Dom Giovanni. E eu consigo dois bilhetes e convido o Diogo para ir ver comigo a mesma peça, agora performada pelos profissionais, no grande auditório da Fundação Covencchia. E eu, bem, e ao meu lado, cantou baixinho toda a ópera, toda. Ele não sabia só as deixas dele, ele fazia uma personagem na ópera Dom Giovanni, mas ele cantou a ópera toda. O que é que eu quero dizer com isto? O Diogo viu na partitura de Mozart, na partitura do Dom Giovanni, o seu escape. O Diogo não apenas estudou as suas falas, como estudou as falas dos outros todos. O Diogo hoje em dia reconhece que era precipitado, que era um dos indivíduos mais complicados na prisão antes do projeto ter chegado e com a entrada destes profissionais das artes e com a sensibilização às vezes muito dura, porque eles têm que ser tratados, não é, como peitadinhos, eles têm que ser tratados como qualquer profissional é tratado em contexto de ensaios. O Diogo percebeu quando é que era o seu tempo de entrar e percebeu que tem que respeitar o tempo dos outros tal como gosta, que os outros respeitem na altura em que ele vai entrar. E hoje em dia, tivemos essa conversa há muito pouco tempo, o Diogo aplica no seu dia-a-dia estes conhecimentos. Quando lhe apetece explodir, quando lhe apetece rebentar, ele volta quase que à preparação do seu Dom Giovanni e recorda-se que tem que se, ou seja, pensar em dois momentos, esperar um pouco para então entrar, mas já não entrar em explosão, mas entrar em construção. Isto é só um exemplo, poderia dar-lhe mais, mas não pode ser, as práticas artísticas podem ter um papel absolutamente terminante, que o Corpo em Cadeia, que foi aqui mencionado, que será apresentado no próximo dia 10 no Grande Auditório da Fundação Goubenkian, é outro fantástico exemplo através da dança. Há mais exemplos com teatro, com fotografia, com vídeo, mas aquilo que é absolutamente fundamental é que estes processos sejam participativos e processos a médio e longo termo, ou seja, que não sejam coisas absolutamente pontuais e impostas, porque aí, meu amigo, rapidamente o interesse perde-se. Mas o que tenho testemunhado ao longo destes anos do poder de transformação social do cidadão em contexto de privação de liberdade ou noutros contextos que as práticas artísticas trazem é absolutamente extraordinário. Desculpe, já perceberam que eu gosto imenso de falar, mas espero que este exemplo possa ser revelador de como a prática artística, neste caso a ópera, mas poderia ser outra, podem absolutamente mudar a vida de uma pessoa, neste caso de um recurso. Atávio, está ok? Eu gostei particularmente dessa questão da continuidade do projeto, de não ser algo de uma única vez se apresentarem e ter mesmo um crescimento dentro do projeto, é muito interessante. Nada contra projetos que tenham esse cariz. Agora, os projetos em que eu vejo, em que nós testemunhamos a efetiva transformação social, eles não podem ser coisas de toca e faz. Até porque muitas vezes criam expectativas e criam uma coisa horrível que é o day after, o dia depois de uma grande apoteose, que se não é preparado desde o início, pode deixar as pessoas num vazio ainda maior do que aquele em que foram apanhados. E isso é utilizar as pessoas, não é trabalhar para melhorar a situação de todos, dos criadores, mas também dos participantes co-criadores. Sim, obrigado. Vou passar então para o Jean a palavra. Jean. Bom, para finalizar nesse nosso quadro de perguntas, eu gostaria agora de falar sobre a natureza dos crimes. Por uma breve pesquisa que fiz, constatei que o crime de estupefacente, como o senhor, se não me engano, já falou, é mais cometido pelos estrangeiros do que pelos nacionais. Nesse sentido, a pergunta que eu faço é, eu pergunto se o Hugo encontra alguma conexão entre certas nacionalidades estrangeiras e a prática dominante de crimes de uma determinada natureza. Jean, no fundo, aqui a resposta vai ser mais curta porque já tocámos em vários assuntos e o Jean acabou de alguma forma de dar a principal resposta ou a principal ligação, pelo menos mais evidente, através das estatísticas. seria arrepiante começarmos a querer associar crimes mais violentos a populações estrangeiras ou de cor de pele diferente, porque eu não sei, ou seja, mais uma vez eu digo e disse ao João que não mergulhei na estatística de hoje em dia, mas não há qualquer indício que tal situação aconteça nas estatísticas que na altura analisámos. claramente há uma questão associada ao tráfico de estupefacientes e principalmente, creio que há duas categorias, o tráfico mais pesado, chamemos-lhe assim, desculpem, claramente não estou a utilizar os termos legais corretos, mas entenderão aquilo que eu estou a dizer. E aí a moldura é muito pesada e corretamente, diria eu, porque a ideia é assustar quem possa estar a considerar fazer percurso idêntico. Com regularidade, nos nossos mídias, vamos sabendo de apreensões das ditas mulas de droga que vão sendo apanhadas. Também sabemos que muitas não o são e, portanto, é muito triste, porque muitas vezes sabemos que quem é apanhado não tem nada a ver, ou seja, são meros transportadores, e neste caso muitas mulheres, infelizmente, dos ditos estupefacientes, não são de todos os cabecilhas ou todos os operadores ou manipuladores destas redes, mas efetivamente, talvez o crime mais óbvio e que está mais, se calhar, ligado até aos tais 25% do que aos 75%, o crime mais óbvio no qual conseguimos fazer essa ligação, às tais pessoas em trânsito, é o crime de tráfico de droga, nomeadamente tem quantidades mais elevadas. Mas, Jean, não consigo ir além daqui e vejo que já mergulhou aí nessas estatísticas, tanto até que corriu o risco de querer extrapolar para além daquilo que eu estou neste momento capaz de identificar. Agradeço muito pela resposta, talvez seja errado, mas eu acredito que pela própria natureza do crime, é um crime que implica a deslocação de pessoas entre países, portanto, é respeitável que haja nas pessoas da população de estrangeira. Agradeço muito pelas intervenções e gostaria agora de passar a palavra para o nosso sim-líder, o João Farela. O Hugo, então, está? Sou eu? Estou, estou. Sim, sim. Pronto, olha, eu acho que falo em nome deles todos e eles também poderiam dizer, não tenho palavras para lhe agradecer, não é verdade? Esta colaboração extraordinária que nos prestou, portanto, até escrevi aqui qualquer coisa, mas prefiro usar o improviso e realmente penso que para nós, não é? Nos deixou aqui muitas pistas para refletirmos, para aprofundarmos, não é verdade? Inclusive também lendo mais detalhadamente os livros, não é verdade? Que durante todo este percurso foi publicando e também do colega seus que mencionou, não é? Maria João Guia, parece-me que também é uma pessoa. Maria João Guia, a Graça Fonseca, sim. A própria Catarina Oliveira, que é a coordenadora da Observatória das Migrações, tem vindo também a fazer alguns contatentes, algumas notas, portanto, vale a pena acompanhar estes investigadores. Esta é realmente uma área, para nós que temos mais ou menos uma formação de penalistas muito nova e desafiante, não é verdade? E que tem realmente uma impotência fundamental na própria compreensão do direito penal. Nós não somos todos penalistas, mas estudaram o direito penal e, a meu ver, realmente o que importa, sobretudo, e se diz de uma forma geral em relação ao direito, é o direito concretizado, não é verdade? O direito como efetivamente é posto na prática, porque é esse que, ao fim e ao cabo, releva, não é verdade? Até para a incidência ou não, não é? A forma como a pena é cumprida e as condições que realmente se disponibilizam aos reclusos são fundamentais para que ainda possamos vir a acreditar, não sei se evidentemente também nos deixou aí alguma reflexão a esse respeito, é possível ainda acreditar na ressocialização. Dentro destas circunstâncias atuais, não é verdade? E, sobretudo, também referindo-me a estas espetas cadenas sobrelotadas, não é? Que, aliás, têm sido objeto a algumas decisões desfavoráveis a Portugal, no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, não é? Considerando que há aí tratamento degradante, não é? Portanto, caindo lá na alçada daquele artigo terceiro relativo à tortura. De qualquer modo, olha, vou-lhe ler aqui o que escrevi, porque escrevi também e vou-lhe dizer. Desejo, a terminar, renovar os nossos agradecimentos pela sua presença neste evento, certo de que ela constituiu uma fonte de inspiração e ensinamento para a consolidação e desenvolvimento do nosso projeto de investigação nesta área, simultaneamente nova e desafiante, de criação nunca concluída, de uma sociedade mais tolerante, pacífica e inclusiva, atendendo à sua inevitável e saudável diversidade étnico-cultural e humana. Isto é, uma sociedade que cumpra o mandato constitucional de uma igualdade genuína, que obriga, nas palavras de Boa Ventura Sousa Santos, a reclamar o direito a ser iguais sempre que a diferença nos inferiorize e o direito a ser diferentes sempre que a igualdade nos descaracteriza. Bem-aja e até breve. Espero muito que nos possa dar esse grande gosto de o ter aqui de uma próxima vez, não sei quando, mas quando for possível. Eu agradeço muito também pela forma como tudo foi preparado e tudo foi montado, uma forma que também ajuda quem está deste lado, na loucura, que eu suspeito que seja também a vossa vida, mas que é claramente a minha, para ter este pedaço de tempo convosco e desejo-vos a continuação de bons trabalhos, em linha exatamente com o que o professor João Varela acabou de mencionar. João, 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 João. Hugo. Tem toda a razão. Muito obrigado. A continuação, tudo a correr bem. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Bom trabalho. Agora o técnico é que não está aí.